A Magia de Baiala está a desaparecer Há tantas coisas para fazer O poder de Ophira está a crescer Em breve, Baiala será minha Mas a descoberta de um ovo de dragão Se os pais de um dragão não forem a primeira coisa que ele vê A sua magia pode perder-se Pode trazer de novo vida ao reino A Sorav é um dragão! O sopro do dragão curou as plantas Tens um plano? Vocês os quatro levam Nugur até ao pico do dragão Cá para mim temos quatro dias para fazer isto E devíamos ter começado já ontem Tenho de manter o Nugur longe do olhar de Ophira e do seu corvo Estou a pegar-nos um susto para ver o que acontece A tua magia fica mais forte quando tens Nugur por perto Esse dragão será meu Numa aventura mágica Não conseguem vencer-me Baixem-se! Terão de enfrentar o mal O vento está a afastar-nos do rumo É um feitice da tempestade E unir os seus poderes Aconteça o que acontecer Vamos, levanta os teus pais Para salvar o seu reino Tens em ti uma magia rara Eu consigo! Ah! Jogo é! Baiala Vida longa à rainha Aela Brevemente nos cinemas Jogo é! Existe o reino